Copa das Confederações. O jogo de estreia foi na capital federal e os brasilienzes vestiram a camisa e foram apoiar a seleção. Brasil, a pátria de chuteiras. Brasil! Alegria na estreia do Brasil contra o Japão na Copa das Confederações. Brasil, eu! Mais de 70 mil ingressos foram vendidos. Brasil, Brasil! E também houve protestos. A Copa das Confederações tem 21 anos de história e é organizada pela Federação Internacional de Futebol. A FIFA utiliza o torneio como um teste para o Mundial, já que a Copa das Confederações ocorre um ano antes da Copa do Mundo. É a sétima participação consecutiva da seleção brasileira. O Brasil já ganhou três vezes, em 1997, em 2005 e em 2009. Agora, aqui em casa, começa a luta pelo Tetra, pelo quarto título, com gostinho especial. O apoio da torcida verde e amarela. Com toda a motivação do público, eu acredito sim que nós vamos ganhar. Nós iremos levar a taça, com certeza. Chegaremos lá na final e seremos campeões. Alguns torcedores já defendem que o Brasil vai chegar na final do torneio. Quem sabe contra uma Espanha aí, uma Uruguai, um clássico bem legal aí. A presidenta Dilma Rousseff também acompanhou a abertura da Copa das Confederações, ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo e de outras autoridades do Brasil e do exterior. Obrigado. Obrigado.